Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Canadição Britânica, o maior canal de iguais britânicos do Brasil. E hoje a gente continua falando sobre phrasal verbs, dessa vez com o verbo to give. Originalmente o verbo dar, ou entregar, ou doar algo pra alguém, mas que, quando se juntam com outras palavras, podem formar outros contextos, outros significados. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha pra anotar todos os exemplos que eu vou te dar. Com os contextos, e bora pro vídeo. O primeiro exemplo que eu tenho é give in, give in, ou quando a gente fala um pouco mais rápido, give in. E já vou deixar aqui já a primeira recomendação, que eu já falei nos outros vídeos, mas é sempre bom pra galera que tá chegando agora já entender como é que funciona. Esse tipo de expressão, os phrasal verbs, você não pode, não é nem que não deve ou você deve evitar, você não pode traduzir ele de forma literal. Aí você fala, não, mas eu traduzi um outro lá e funcionou. Legal, esse outro lá é a exceção. Esse que a gente tá falando agora, give in, se você traduzir ele ao pé da letra, vai dar uma outra coisa do que o significado que ele tem. Que é basicamente se render, ou ceder em alguma coisa. Como por exemplo, she didn't want to go out, but he convinced her to give in. Ou seja, ela não queria sair, mas ele a convenceu a ceder. Ou seja, convenceu ela a aceitar, a aceitar sair. Fez ela desistir de não querer sair. Ou seja, give in é sempre nesse contexto. Quando alguém cede, ou quando alguém se rende de alguma coisa, de alguma forma. Já o próximo, que é give up, ou quando a gente fala mais rápido, give up, ele já tem o contexto, já tem a conotação de desistir. Então você tá fazendo alguma coisa e fala, ok, I give up, eu desisto. Como por exemplo nessa frase aqui, don't give up on your dreams, não desista dos seus sonhos. Perceba que eu já botei lá, é uma afirmação, né? É uma colocação, don't give up, não desista. Então vou usar give up sempre nesse sentido de desistir, de abandonar, de deixar de fazer alguma coisa que você estava fazendo. Já esse, ele é um daqueles que dá argumento para as pessoas que gostam de traduzir palavra por palavra, que é o give back. Se você traduzir ao pé da letra, seria dar pra trás. Que no português, não tem nada a ver com o significado que ele tem em inglês. Dar pra trás em inglês significa você voltar atrás de uma decisão e tudo mais. Nesse give back, ele significa devolver, tá? Devolver até você pode, por contexto, você pode até entender como que ele funciona. Esse é dar no inverso, tá? Que às vezes tem uma conotação de inverso. Então dar ao inverso significa devolver. Então vou usar ele sempre quando for. Devolver alguma coisa, devolver um favor, devolver em todos os sentidos. Como por exemplo, I need to give this book back to the library. Eu preciso devolver esse livro para a biblioteca. E perceba que ainda acontece o seguinte, eu separo o phrasal verb. Não é give back the book, é give the book back. Então pode funcionar, pode, na verdade, pode acontecer de você ter o phrasal verb que você vai separar pra poder usar, pra ficar melhor dentro do contexto da frase. Já o próximo, esse não dá pra traduzir não, tá? Que é o give off. Give off. Que é emitir. Então, por exemplo, emitir uma nota fiscal, emitir um cheque, ou emitir um cheiro, que é justamente o exemplo que eu tenho aqui. Que é the flowers give off a lovely scent. Ou seja, as flores emitem um cheiro adorável, um cheiro gostoso. Então, é sempre nessa questão de algo ser produzido e entregue, emitido, né? Dado pra alguém de alguma forma. E eu falei que o give, ele tem a tradução de verbo to give, é dar, né? Porém, eu tenho um outro phrasal verb que também tem uma conotação parecida, que é give away, ou give away. Que significa doar ou dar de graça, né? Geralmente é mais pra doar, que é quando você entrega sem pedir nada em troca, né? Então, você pode usar give away, por exemplo, pra quando você tá distribuindo coisas que você tem a mais. Sei lá, comida. Give away food, né? Que você tem mais, você distribui pras pessoas. É nesse sentido. Como nesse exemplo aqui. They decided to give away their old furniture. Então, eles decidiram doar a sua mobília antiga, sua mobília velha, né? Então, doar, é nesse sentido mesmo. Doar. Vai lá, pega o que você quer e leva embora. E lá no começo do vídeo, a gente falou de give in, que é se render ou ceder. Eu tenho uma variante dele, que é o give in to, que é ceder ou render-se a algo. Lá no começo, eu posso simplesmente dizer give in. Então, me rendi, me rendo, né? Aí, give in. Aqui não, eu vou me render a alguma coisa, a algo ou a alguém. Como, por exemplo, nessa frase aqui. He couldn't resist the temptation and gave him to eat in the chocolate. Ou seja, ele não pôde, não conseguiu resistir à tentação e se rendeu a comer o chocolate. Ou seja, não julgo. Mas, percebe que eu usei. Ele se rendeu a alguma coisa. Nesse caso, se rendeu à tentação. Se rendeu a comer o chocolate. Então, você vai usar give in to quando você tem algo para adicionar, que é o qual você está se rendendo. Já esse, ele é parecido com giveaway, que é parecido com give, propriamente dito. Nesse caso, eu estou falando de give out. Ao mesmo tempo que give é dar algo para alguém, giveaway é doar algo para alguém. Give out tem a conotação de distribuir. Por exemplo, o seu filho, sua filha ou você mesmo está numa situação onde vão entregar brindes. Essa situação onde os brindes são entregues é um give out, certo? Como, por exemplo, nessa frase aqui. They will give out prizes at the end of the competition. Eles vão distribuir prêmios ao final da competição. Então, é nesse sentido, tá? Não tem nada a ver com doação, não tem nada a ver com simplesmente dar. É distribuir mesmo, entregar para todo mundo. E já o último phrasal verbo desse vídeo, obviamente existem muito mais do que esse, tá? E novamente, se você quer uma parte 2, deixa aqui no comentário, que eu trago uma parte 2 para você. Mas, nesse caso aqui, nosso último phrasal verbo é give up on. Ou seja, give up on, juntando todo give up on, que significa desistir de algo ou de alguém. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você gostava de natação e você desistiu da natação. I gave up on swimming. Ou nesse exemplo aqui, don't give up on your friend. He needs your support. Ou seja, não desista do seu amigo. Ele precisa do seu apoio. Então, é nesse sentido mesmo, de largar para lá, de abandonar completamente. E bom, essa foi uma pequena lista de phrasal verbo com verbo to give. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Fala para os seus amigos virem para cá e se inscreverem no canal. Se você também está aqui e não é inscrito, você aproveita. Já clica lá, se inscreve. E toda essa interação é muito boa para nós, faz o nosso canal crescer. E a gente pode trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você, tá bom? Eu sou o Ed Krebs, você está na Conexão Britânica. Muito obrigado por ter ouviu. Eu vejo você na próxima lista de phrasal verbs ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho